Senhor, como tema desta live, a gente tem hoje Se Deus utiliza até as pedras para anunciar o seu amor Por que não empregaria você? Por que não utilizaria eu ou você ou todos nós para fazermos a obra dele? Se as pedras são pedras e nós somos a imagem e semelhança do Todo-Poderoso Amém? Texto base, livro de Josué, capítulo 4 Glórias a Deus, Josué, capítulo 4 As doze pedras comemorativas Aleluia Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão O Senhor disse a Josué Escolha doze homens, um de cada tribo e dê esta ordem Peguem doze pedras do meio do rio Jordão Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados Levem as pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite Então Josué chamou os doze homens que havia escolhido e disse Passe adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês E siga até o meio do Jordão Cada um apoiando o ombro uma pedra Uma para cada tribo de Israel Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo Aleluia Que o Senhor tem feito No futuro Quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer Vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia Em que a arca da aliança atravessou o rio Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia Os homens fizeram o que Josué mandou Como o Senhor Deus tinha dito a Josué Eles pegaram do meio do rio Jordão doze pedras Uma para cada tribo de Israel E as levaram e colocaram no acampamento Josué pôs doze pedras no meio de Jordão No lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado Essas pedras ainda estão lá Os sacerdotes ficaram parados no meio de Jordão Até que foi feito tudo o que o Senhor por meio de Moisés Havia mandado Josué falar ao povo Então o povo se atravessou o rio Quando todos já haviam passado a arca da aliança Os sacerdotes também passaram E ficaram na frente do povo Os homens das tribos de Rubem De Gade De Manassés do leste Atravessaram antes do povo De todo o resto do povo Prontos para a batalha Conforme Moisés tinha dito Mais ou menos 40 mil homens Preparados para guerrear Marcharam diante de Deus O Senhor Indo para o lado da planície de Jericó Naquele dia o Senhor fez com que o povo de Israel Ficasse sabendo que Josué era um grande homem E durante a vida de Josué Eles respeitaram assim como havia respeitado Moisés E o Senhor Deus disse a Josué Mande sair do rio Jordão Os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança Josué fez isso E depois que os sacerdotes saíram do rio Jordão E pisaram a terra seca O rio começou a correr de novo E cobriu as margens como antes O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês E acampou em Gilgal a leste de Jericó Ali Josué fez um monumento Com as doze pedras que havia tirado do Jordão E disse ao povo de Israel Quando no futuro Os filhos perguntarem aos pais O que estas pedras querem dizer Vocês explicarão que o povo de Israel Atravessou o rio Jordão em terra seca O Senhor, o Deus de vocês Secou o Jordão Para vocês Atravessarem Aleluia Para vocês atravessarem Assim como secou o mar vermelho Para nós passarmos Por causa disso Todos os povos da terra Vão conhecer o poder do Senhor O Deus de vocês E vocês o respeitarão Para sempre Aleluia Glórias A Deus Pregação escrita Maravilha É notável como a passagem de hoje Traz ricos ensinamentos Facilmente Esquecendo-se Traz ricos ensinamentos Facilmente esquecendo-se Das bênçãos de Deus Eis a razão Porque o Senhor Jesus Nos deixou a celebração da ceia Sem ela Poderíamos esquecer o preço Que foi pago Pela nossa redenção Certa ocasião Em que ouvi a leitura Desse texto de Josué Capítulo 4 Fiquei pensando Quantos anos Aquelas pedras Ficaram no fundo Do rio Jordão Milênios Agora Tornaram-se um marco Estavam enterradas Na lama No fundo do rio Deus ordena Aos filhos de Israel Que transportem Para o acampamento Ali Seriam testemunhas Do que Deus Fizera em favor Do seu povo Para os sucessores Daquela geração Esse episódio Me fez lembrar Um relato Sobre o jovem Aliocha Preso por longos anos Sob um regime Anticristão Apenas Porque copiava Trechos bíblicos A mão E o distribuía Ao povo Uma vez que a impressão Da bíblia Foi proibida ali Levantava-se Às cinco e meia Da manhã E orava Depois Às seis e meia Tomava o primeiro lugar Da fila Para dirigir-se Ao campo de trabalho Forçado Às sete horas Da manhã Contemplava Cheio de felicidade O sol Derretendo a neve Trinta graus Abaixo de zero O autor Do relato Afirma O seu Cristo Lhe basta Aliocha Também É também Uma pedra Que testemunhara Para sempre Onde estará ele Será que morreu Na prisão Ele Tal como se pode dar Com cada um de nós Foi tirado da lama Do fundão do pecado E transportado Para servir De testemunha Do poder Da graça de Deus Em nossa vida Aquelas pedras Foram tiradas Do lugar Onde os sacerdotes Puseram os pés Pois enquanto lá Permaneceram As águas Do Jordão Se separavam Aos pés De Jesus Nosso sumo sacerdote A chance De sair da lama E tornarmos Testemunha Do poder De Cristo Seja uma pedra Colocada por Deus Como testemunha Do seu poder Da sua graça Se Deus Utiliza até as pedras Para anunciar O seu amor Porque não Empregaria Você Em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 5 Diz assim Vocês também Como pedras vivas Deixe que Deus Os use Na construção De um templo Espiritual Amém 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 Leitura maravilhosa Texto maravilhoso Que ilustra A passagem Do povo De Deus Mais uma vez Por meio das águas Quando saíram Do Egito Foram batizados Pelo mar Mar vermelho Saíram da escravidão E foram para o deserto A promessa De estar no deserto Era apenas 40 dias Mas por eles Lembrar todo o tempo Do período Da escravidão Esquecer de que Deus é Deus Ficaram 40 anos Toda aquela geração Que saiu do Egito Morreu Ficando apenas Josué e Caleb E os novos Os novos Filhos Daqueles escravos Libertos por Deus Mais uma vez Deus Faz com que o povo Atravesse um marco E desta vez Era o Rio Jordão Tinha todo um Cronograma Toda uma organização Sacerdotes Soldados O povo Mulheres Crianças Sacerdotes Entram no Rio A água Para Porque o Rio Corre Parou Congelou Ficou ali E os sacerdotes No meio do Rio A ordem Pega 12 pedras Para que as pedras Sirvam De um memorial Toda vez que alguém Olhar para aquela pedra Vai ser Anunciado O que Jesus O que Deus Fez Deu a graça Deu a graça do povo Entrar Na terra Prometida A terra que Manalete Mel Jesus É o sacerdote Que pisou nessa terra Para nos tirar Lá do fundo Para nos tirar Da lama Para nos tirar Do leito Do meio Das algas Do meio Do esquecimento E nos levou Para o meio Do arraial Nos levou Para o meio Das pessoas Que precisam Ser lembradas Que Jesus É o caminho A verdade É a vida Aleluia Toda pessoa Todo pregador Todo cristão Todo servo de Deus Que anuncia Essa verdade É um marco Nessa terra Em que muitos Lembram de tudo E poucos Lembram De agradecer E glorificar O Todo Poderoso Vamos orar Nesse momento Para agradecer Ao Senhor Por até aqui Ter nos ajudado Vamos agradecer Ao Senhor Por Ele ter olhado Para essa terra Imunda Terra de pecado De podridão De traição De morte Persecção Calúnia Politicagem Terra Em que Quem tem Mais quer E quem não tem É desprezado Pisado Humilhado Descarnecedo Mas nós Estamos aqui Para ser o instrumento De Deus E fazer a diferença Oremos Oremos Oremos